Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada Tenho ares de serpente, mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente, sou tão frágil sonhador Já me quinto e me desfaço, companheira do perigo Eu me solto em sua terra, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você E não deixar tão frágil sonhador Eu me pinto e me desfaço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você